Estamos numa pequena serralheria, dessas que existem em muitos bairros das cidades. Essa também é uma possível área de atuação do profissional de soldagem. A rápida evolução tecnológica e a dinâmica do mercado fizeram com que muitas empresas se reestruturassem, abrindo espaço para o crescimento de microempresas como as serralherias. No Brasil, as serralherias exercem um papel importantíssimo na geração de emprego e renda para categorias profissionais como o soldador. Bom, de diferente não, que normalmente é o mesmo serviço, a base é o mesmo, é portão, grade e reforma. O que fica de novidade, se, por exemplo, um cliente bate um carro num portão ou uma porta quebra, aí tem que sair da oficina para fazer manutenção, que seria a reforma. Então, para mim, se torna novidade porque cada hora eu estou num bairro, numa casa, aí não fica na mesma rotina na oficina que é o serviço contínuo, que é a serralheria. A maioria das peças aqui são soldadas. O soldador autônomo tem que primar pela qualidade do trabalho, pelo compromisso com os prazos de entrega e saber fazer um orçamento justo, que seja compatível com o grau de dificuldade da solicitação e com o material a ser utilizado. Existem inúmeros profissionais no mercado, porém poucos atendem esses pré-requisitos. E os que estão atentos a isso podem conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Nesse tipo de atuação, o profissional pode desenvolver duas formas de relação de trabalho, como funcionário, com carteira assinada segundo a CLT, ou de forma autônoma, prestando serviços para diversos clientes. Autônomo em firma pequena compensa, porque você quase divide o lucro patrão. Agora em firma grande ou particular, posso falar se compensa porque um dia você vai ganhar um monte, aí vai ficar um monte de dias sem ganhar nada. Para mim compensou, só que tem que trabalhar muito. Se não trabalhar, não ganha. Sendo que você precisa entrar em uma firma, de qualquer jeito fica esperando aquele salário que todo mundo ganha. Eu não pago a NCS. Trabalhei em uma firma, paguei uns três anos, um ano, dois anos. Depois eu saí dessa firma, nunca mais fui registrado. E me arrependo também, porque igual eu falo, se eu tivesse pagado do tempo que eu trabalho até hoje, que hoje eu tenho 52 anos, eu já estava aposentado, estava trabalhando só de lazer. E não trabalhando por trabalhar mesmo.